O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre a votação de hoje. São legítimas. A pressão da sociedade é toda legítima, contanto que um poder não queira subjugar o outro poder. Então, na terça-feira, nós vamos continuar de forma democrática esse debate, respeitando a opinião da sociedade. E a sociedade, qualquer poder, respeitando a soberania popular que é representada no mandato de cada deputado federal presente e deputada nesse plenário. Deputado Everton, com a palavra. Eu queria só, presidente... Tá, então, a palavra do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vai deixar, então, a votação para terça-feira. Já vista, então, toda a confusão, a polêmica envolvendo Caixa 2. Mas eu deixo aqui ressaltado o seguinte, uma frase que o deputado disse agora há pouco. Não há anistia para um crime que não existe. Disse ele que ainda tem muita dúvida, tem que ter muita discussão. Então, ficou, então, para terça-feira a votação em plenário das medidas das 10, que não são mais 10. sobre o combate à corrupção. O Felipe Igreja, o Felipe Igreja tem aqui mais informações, está lá na Câmara. Oi, Felipe. Olha, Fernando, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acaba de anunciar aqui a suspensão e encerramento, na verdade, da sessão plenária e não teremos, portanto, a votação desse projeto que estabelece medidas contra a corrupção. Nos bastidores, há toda ainda uma movimentação, uma tentativa de um grupo de parlamentares de tentar enxertar aí nesse projeto uma emenda que acabe anistiando o Caixa 2 para quem cometeu essa irregularidade antes da aprovação dessa proposta das medidas contra a corrupção. Houve toda essa mobilização aqui, portanto, na Câmara agora à tarde. Não houve, porém, um consenso, não consigo chegar a um consenso. A expectativa era que os parlamentares rejeitassem o relatório, o texto aprovado na Comissão Especial, o texto do deputado Onyx Lorenzoni. Depois, algum parlamentar teria que assumir a relatoria no plenário, mas não houve aí um consenso, não houve um acordo. A votação, portanto, não vai ocorrer hoje. O presidente Rodrigo Maia, aqui, agora há pouco, ao anunciar o encerramento da sessão, disse que era besteira falar em anistia ao Caixa 2, nas palavras dele, porque não se pode anistiar um crime que não existe. Foi o que disse o presidente Rodrigo Maia ao encerrar a sessão plenária aqui. Alguns parlamentares ainda continuam nos debates, lá internamente, mas o certo é que não teremos mais a votação desse projeto. O Rodrigo Maia disse que espera reapresentá-lo para a votação até a próxima terça-feira. Tá certo, então.